Se você já se deparou com aqueles pequenos componentes eletrônicos chamado de capacitores de poliéster e ficou confuso com os códigos impressos neles, não se preocupe, você não está sozinho. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás desses códigos e mostrar como interpretá-los de maneira simples e prática. Prepare-se para descobrir como esses números e letras podem revelar informações cruciais sobre capacitância, tolerância e tensão de trabalho. Vamos explorar exemplos reais e fornecer dicas valiosas para que você nunca mais tenha dúvidas ao lidar com capacitores de poliéster. Então se você quer dominar a leitura desses componentes essenciais e impressionar os seus amigos com o seu conhecimento em eletrônica, não perca esse vídeo. Assista esse vídeo e embarque nessa jornada de aprendizado comigo. E no final, eu ainda vou deixar um presente para você. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho importante você saber que a unidade, a grandeza, a unidade de medida dos capacitores chama-se Faraday. Não importa o tipo do capacitor, pode ser esse tipo de capacitor que geralmente a gente vê em motores, motores de indução. Esses capacitores você vai ver muito em placas de ar-condicionado inverter e esses outros aqui que são normalmente vistos em placas eletrônicas em geral. E como toda grandeza, você sempre vai ver, se você consultar uma tabela de múltiplos e submúltiplos de grandezas, assim como o volts, o ampere, o watts, conforme falam, o Faraday, ele também tem múltiplos e submúltiplos. Aqui nós temos a unidade principal e aqui nós teremos o micro Faraday, aqui nós teremos o nanofaraday e o picofaraday, detalhe importante. Nessas outras grandezas, volts, ampere, watts e outras, você vai ver geralmente unidades múltiplas, né? Acima da unidade principal, no caso de capacitores, não. Você sempre vai ver ele a partir de micro Faraday para baixo, micro, nano e pico. Jamais você vai ver em uma placa ou em qualquer outro sistema um capacitor com uma unidade de Faraday, porque é uma unidade muito grande, não há necessidade disso, tá? Geralmente é 450 micro Faraday para baixo, tudo bem? Acho importante também você saber que o instrumento que mede a capacitância dos capacitores chama-se capacímetro, tá? Geralmente você pode comprar um instrumento que só faz isso ou hoje em dia já existe multímetros multifuncionais que também tem a escala de capacitância, mas como regra geral, quer saber se o capacitor está com a sua capacitância nominal, com a tolerância conforme informado? Tem que ser o capacímetro ou o multímetro com esse recurso, tá? Não existe outras técnicas, às vezes o pessoal carrega e aí descarrega uma lâmpada ou coisa dessa natureza, não. E outra coisa, nunca descarregue um capacitor dando curto nos seus terminais, isso pode danificar internamente o capacitor. Ainda falando de tipos de capacitores, você vai encontrar basicamente dois tipos. O capacitor não polarizado, como este aqui, tem dois terminais, mas ele não tem mais e menos, qualquer lado é lado, e você vai encontrar o capacitor polarizado, que seriam os chamados capacitores eletrolíticos. Esse sim, existe o negativo e o positivo, que geralmente não tem nada. Qual é a diferença? Esses tipos de capacitores, eles devem ser usados em tensão contínua, a gente tem um positivo e negativo. Esses capacitores que não são polarizados, que não tem mais e menos, eles devem ser utilizados apenas em tensão alternada. Pode-se usar o capacitor eletrolítico em tensão alternada? Pode, mas tem uma forma correta de fazer isso e não é normal, não é comum, digamos assim, a gente ver configurações em placa com o capacitor eletrolítico na linha AC, tá? Geralmente só na linha de filtro DC. Bom, pessoal, aqui eu separei alguns capacitores com informações que eu julgo ser confusas, né? Para iniciantes e às vezes até veterano mesmo. Ninguém é obrigado a ter um na cabeça, né? De saber de qual é salteado a nomenclatura. Até porque, de acordo com o fabricante, ele vai colocar uma nomenclatura diferente. Então, nem sempre tem um padrão, tá? Não é uma... Quer dizer, ah, o que você vê nesse daqui, que é uma fabricante X, vai ver nesse que é uma fabricante X. Não. Tá? Geralmente as informações estão lá. Mas elas podem ser apresentadas de forma diferente. Esse daqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um capacitor de poliéster. E aqui na descrição dele, dele aqui, ó, está escrito aqui, ó. Ó, 1, aqui tem um símbolozinho de micro, 5K400. Como que eu interpreto isso? 1 micro e 5. Na verdade, isso daqui, ele quer dizer que é 1,5 micro. Nesse caso, seria 1,5 micro. Esse K é a tolerância, tá? Aqui está as letras e a tolerância correspondente. A letra K quer dizer que ele é mais ou menos 10% certo do juízo. E esses 400 aqui é a tensão nominal dele. Pessoal, o importante é uma coisa. Na hora de comprar um capacitor, todas as informações são importantes. Todas. Ah, aqui é de 1 micro. Eu posso pôr de 1 micro e meio? Não. Se você está reparando uma placa que já foi projetada por um engenheiro. E o cara projetou 1 micro. Tem que ser 1 micro. Não é 1,5. Tá? Ah, mas é parecido. Parecido não é igual. Então, tem que colocar... É levar em consideração todas essas especificações. A tolerância, principalmente. A capacitância. Tá? E a tensão nominal. Tá bom? Isso aí são as informações cruciais para você não trocar um componente por outro qualquer e danificar outra parte do componente. Tá? E só para vocês verem, está exatamente aqui, ó. 1 micro 5K 400 volts. Então, é 1,5. O K é a tolerância e esse 400 é a tensão. Esse daqui está assim, ó. Está escrito aqui, ó. O jeito que está escrito aqui, eu transcrevi para cá, ó. 100 NK 400. N é o quê? Nanofarad. Lembra que eu falei que... Eu falei para vocês que, geralmente, quase sempre vocês vão lidar com capacitores de valores de micro para baixo? Micro, nano e pico, então. Esse daqui, ó. Ele é de 100 NF. A tolerância dele é 10% e o 400 é a sua tensão nominal. Olha esse daqui, ó. Esse daqui é um dos que o pessoal mais se atrapalha. 105J250. Como que eu vou interpretar isso? É muito simples, ó. Você escreve aqui, ó. O... 10. As duas primeiras... Os dois primeiros dígitos. O terceiro é a quantidade de zero. Então, aqui vai ter, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que ficou aqui, ó. Se a gente for dividir aqui, ó. Em 3 em 3. Ficou quanto? 1 milhão. 1 milhão o quê? 1 milhão de micro? De pico? De nano? Não. Vamos aqui, ó. Para a tabelinha. Tá? Se a gente vir aqui na tabelinha e começar a colocar os zeros daqui, ó. São seis zeros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Quanto que é? 1 micro. Tá? Então, esse 1 milhão, na verdade, é 1 milhão de pico Faraday. Tá? Isso daqui é algo padrão, tá? Qualquer capacitor que você encontrar com essa nomenclatura, 105, 104, tá? Então, você precisa fazer essas contas aqui, tá? Por via das dúvidas, cria uma tabelinha para você nunca se atrapalhar, tá bom? Um outro capacitor muito utilizado nas placas eletrônicas em geral e principalmente onde tem microcontroladores, onde tem CIs, é esse pequenininho aqui, ó. Tá? Esse do tipo lentilha, tá? Capacitor cerâmico aqui, ó. Olha só como que ele é. Tá? Aqui tem um número, um código 104. Só isso. 104 e nada mais. Não tem tolerância, não tem tensão, não tem nada. A mesma regra, né? Você vai colocar o 10 e acrescentar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Quanto que ficou aqui? 100. 100 mil o quê? Mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 100 nanofarad, aqui, ó. 100 nanofarad. Tá? Ou faraday. 100 nanofaraday. Né? Visto de linguagem, a gente começa a falar as coisas erradas. Então, esse 104, na verdade, é 100 nanofaraday. Beleza? Antes de você deixar o canal, eu gostaria que você passasse na minha página de curso lá na plataforma Hotmart. Lá nós temos curso de instalação e manutenção de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs, conserto de placas, curso de eletrônica, automação, elétrica e muito mais. São cursos com parcelas a partir de R$10,90. Como vocês podem ver, hoje só não se especializa quem não quer. E outra, não são cursos feitos com curiosos, de qualquer jeito. Não, são cursos em vídeo gravados por mim, com 24 anos de experiência, 5 certificados e 1 diploma e com registro no CREA São Paulo e no CFT.